Foi um ano com um começo muito conturbado, com situações pessoais muito conturbadoras. Um ano em que eu estou passando por um processo de divórcio e no começo do ano o meu ex começou a perseguir minha carreira judicialmente. Então toda a competição em que eu estava participando, ele estava protocolando no processo com a tentativa de tirar a guarda da minha filha. Então não sei, tentando me desestabilizar. Também utilizando os Jogos Olímpicos como algo para tentar tirar a minha filha de mim. Como se fosse um crime ter uma carreira, como se fosse um crime uma mulher ter uma profissão. E como se fosse um crime uma mãe ter que viajar para trabalhar. É triste saber que existem pessoas assim que são incapazes de aceitar o sucesso do outro. E são capazes de não aceitar o fim do relacionamento. A ponto de prejudicar a outra pessoa. A ponto de não querer ver ela subir de novo na vida. Mas enfim, né gente? Graças a Deus essa pessoa saiu da minha vida. Eu pude enxergar no que estava e do que saí. E eu agradeço todos os dias da minha vida por Deus ter tirado esse ser da minha vida. Que não é nem um ser humano, não pode ser chamado de ser humano não. Pessoas que destroem vidas não são chamadas de ser humano. Chamamos de outras coisas.